Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop, e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma listinha aqui com 5 games antigos que mereciam ter remake ou remaster para a nova geração. Então sem muitas demoras, vamos começar logo para o primeiro da lista, que é o Bojeme. Bojeme é um jogo que ele foi criado pela Interplay, e ele foi lançado originalmente em 1994 para Mega Drive e Super Nintendo. O game você joga com o herói Bojeme, que o nome dele real é Snowt Higgsdale. Ele é um milionário excêntrico com hábitos higiênicos ruins. Ele usa como armas, pum, ele arrota, ele joga o tiro, bota o dedo no nariz e tira. Ele usa essas armas para poder estar combatendo o crime. Uma curiosidade muito bacana do jogo é que o game, na verdade, ele foi um personagem jogável e rival do Etior Mijin, que acabou tendo o seu próprio game exclusivo, e ele também participou do jogo Clay Fighter 63,5, que era um jogo que foi exclusivo na época para a Nintendo 64. A Interplay, infelizmente, acabou declarando falência alguns anos depois. A Interplay foi uma marca que teve muito jogo bom, muito jogo, assim, na época, que valia bastante a pena. Saudades Rock'n'Roll Racing. E eu achei muito bacana trazer esse game para o canal, porque eu vi que estava tendo alguns jogos da Interplay que algumas empresas comprou e que vai ter um relançamento. Então, tipo assim, por que eles não poderiam pegar os direitos autorais aí de Bojeme e criar um novo ou até mesmo remasterizar um? É, eu vou falar mais ou menos aqui o enredo da história, tá? E para a gente poder ir para o próximo. No game, né, a história se passa numa noite sombria no laboratório do professor Stinkbaum, onde ele estava construindo secretamente uma máquina que iria salvar o mundo da poluição. Ele acaba enviando essa máquina para a dimensão X-Scremit, que na verdade é um trocadilho com a palavra excremento, né? E, né, o milionário Snoot arrumou um emprego no laboratório como faxineiro para investigar sobre aonde a poluição estava indo. Ele estava com mau pressentimento sobre a máquina e aí que o game começa. O jogo, ele é totalmente 2D, né, até porque na época não existia game 3D, mas ele é um game muito divertido, ele era um game muito bacana, ele tinha uma jogabilidade muito incrível. E eu quis trazer essa nostalgia para cá porque esse game é muito divertido. Sem muitas demoras, vamos para o próximo aqui da lista, que é o game Chase the Express ou Combat Ops. Ele é um jogo criado por Sugar Rockets, que era uma empresa que surgiu somente para o Playstation 1. Esse game é exclusivo do Playstation 1 e ele foi lançado em 2000. No dia que o game lançou, no mesmo dia, a Activision comprou os direitos autorais dessa empresa. Só que a Activision nunca lançou nenhum outro jogo da saga e nem muito menos do game. Acabou que o game acabou ficando só por ali. Nasceu no Play 1, morreu no Play 1 e eu achei muito bacana porque a Activision também, ela resolveu trazer a ultimação do Crash Bandicoot 4 há pouco tempo. E ela também vai ressuscitar o Tony Hawk. Então, assim, por que não pode ressuscitar o Chase the Express? Era um game muito bacana, ele era dois CDs para Playstation 1. Então vamos lá para o enredo do game. Chase the Express, ele é um jogo de ação. Ele, como eu informei anteriormente, ele é dividido em dois CDs. Ele foi um jogo que eu joguei bastante, eu consegui concluir ele na época. E o jogo, ele te traz um enredo que você é um policial que está dentro de um trem blindado. Esse trem lembra muito o trem do filme Expresso do Amanhã. E você está dentro desse trem e você tem que salvar o trem porque tem uma bomba. E o game se passa até você chegar em todos os vagões e conseguir destravar esta bomba para poder salvar a tripulação dentro do trem. O game era totalmente 3D. Na época, para a época, os gráficos eram muito bem feitos. Na verdade, eu acho o jogo bem feito. E é um game que eu achei muito legal de trazer para o canal porque quase ninguém, eu acho que quase ninguém conhece esse jogo. E esse jogo, na época, ele não fez um barulho tão grande. Mas para mim, ele me trouxe uma nostalgia muito bacana e eu acho que ele merecia ter um remake ou um remaster. Uma coisa muito bacana é que os criadores desse game são os mesmos criadores do Shadow Man. Que, ironicamente, o Shadow Man anunciou um remaster há pouco tempo para a nova geração e junto para a geração atual. E o Shadow Man, ele era um jogo também de Playstation 1, Nintendo 64. E ele acabou tendo a sua continuação para Playstation 2 e, se eu não me engano, acho que Xbox também. Então, achei bacana. Vai que, né, a Activision, como eu já informei, já está trazendo tantos jogos aí para trazer a nossa nostalgia. Por que não trazer Chase the Express? Acredito que, hoje em dia, pela linguagem que os games estão indo, eu acho que esse game seria um game muito promissor e muito bacana de trazer para a galera da nova geração estar conhecendo esse jogo. Sem muitas demoras, vamos para o próximo aqui da lista. Que esse aqui também é um exclusivo de Playstation 1. É um dos meus jogos da geração favorito. Que é o Koldelka. Koldelka, ele é um jogo de RPG. Ele é distribuído pela Infraorgames, em parceria com a SNK, junto com a galera que foi mandado embora na criação do Final Fantasy VII do Playstation 1 na época. O jogo, ele foi criado por Hiroki Kikuta. Ele é um ex-funcionário da Square, que ele acabou formando uma empresa chamada Snakot. Com outros funcionários da Square, né, em 1997. Quando o Final Fantasy VII foi lançado, pouco tempo depois eles já estavam na produção desse game. Porque a Square não comprou a ideia na época. E eles resolveram sair para poder ter, criar este game, né. Ele foi o produtor, o diretor, o escritor e o compositor do game. A equipe dele viajou para o país de Gales para pesquisar todo o diálogo, né. Porque o game, ele foi o primeiro game que ele foi falado em inglês, né. Eles não sabiam falar muito bem a língua. Então eles tiveram que ir para lá para poder falar a língua das empresas que estavam na época patrocinando o jogo, né. Como eu informei, que é Infraorgames. Infraorgames foi a criadora do jogo Alone in the Dark e SNK aqui, né. Metal Slug, né. Metal Slug eu ia trazer para o canal, mas já anunciou um remake, então não preciso falar. E The King of Fighters, né. O jogo, ele se passa em 1898. Ele é dentro da cidade de Aberyst, que é um estado dentro do país de Gale. Você controla o Psicto Romani Koudelka, que é o nome da personagem que a gente joga. Ela vai investigar um antigo monstro medieval. Ele acabou sendo convertido em uma mansão e agora está infestado de monstros. Aí a Koudelka vai lá e invade esse castelo para poder estar protegendo, né. Defendendo o local e ela acaba perdendo o seu pingente mágico no processo. E acaba salvando um aventureiro, o Edward. Que acaba jogando, ele acaba embarcando nessa jornada com você. De ataques de monstros. Eles recebem hospitalidade pelos cuidados da mansão. E aí que o game vai começando. O jogo, ele tem explorações mais ou menos que lembram um pouco o Resident Evil. Em alguns pontos, ele na verdade é um RPG obscuro. Mas ele é um RPG que, como eu vou te explicar. Ele é um RPG que traz... Que ele, ao mesmo tempo que ele usa comandos de táticas. Lembrando um pouco do Final Fantasy Tactics. Com a mistura da ação do Final Fantasy VII. Mais os elementos que tem do Resident Evil. Eu lembro que esse jogo, ele era 4 CDs. Para Playstation 1. O jogo era muito grande. Muito grande mesmo. Tem tantos anos que eu dei final nele. Que eu nem lembro mais como é que era o final. Mas eu achei muito bacana. Porque era um game que merecia uma continuação. Ou um game mesmo que merecia até mesmo um remaster, né. Como a gente sabe. Ambas as empresas acabaram falindo, né. A Infor Games foi comprada pela Atari Games. E a SNK, hoje em dia, faz parte do grupo Sony. Mas nem todos os produtos dela é da Sony. Mas a grande parte aí é. Sem muitas demoras, vamos para o próximo aqui da lista. Que é o... Esse jogo aqui é muito bom. Que é o Hog Trip. Hog Trip, ele veio numa época que... Onde tinha jogos como Twisted Metal. Vigilante 8. Surgiu o Hog Trip aí. De uma forma muito do nada. Só que com a mesma proposta dos outros dois games. Só que com uma coisa muito diferente. Você tem que pegar turistas no meio da ação. Então vamos... Imagina aí um Twisted Metal. Mas com turistas. Só que de uma maneira mais caricata. E de uma maneira mais cômica. O jogo, ele foi distribuído pela GT Interactive. Ele é um jogo também que foi exclusivo para a Playstation 1. Ele foi lançado no dia 30 de setembro de 1998. O game, ele é um jogo de ação. Mas ele tem uma história de ficção apocalíptica. Com histórias alternativas. Dando uma versão do ano de 2012. O game, ele é do futuro. Que ele conta como seria o ano de 2012. Com a temática que rola dentro do game. Que é onde os mercenários lutam um contra os outros. Usando veículos e várias armas. E ao mesmo tempo pegar turistas, caronas e passageiros. Que pagam tarifas para levar eles ao seu destino de férias. Nos arredores dos Estados Unidos. E esses mercenários se denominam auto-mercenários. Assim, eu achei muito bacana. Porque esse game, ele foi muito ao contrário do que o Twist de Meto trazia. E do que o Vigilante 8 trazia. E ele era muito engraçado. Porque ele era muito louco. E ele tinha muito bug. Ele tinha muito erro. Só que os erros dele deixavam o game mais engraçado. E mais divertido. E eu acho muito bacana. Porque não teve nenhum game. Tanto para o Switch. Quanto para a Play 4. Quanto para a Xbox. Até mesmo para... Eu não vou incluir o computador. Porque o computador abrange tudo. Mas estou botando nos consoles. A gente não teve nenhum jogo do Twist de Metal. Não tivemos nenhum jogo do Vigilante 8. E muito menos do Rock Trip. A gente teve um jogo meia boca do Vigilante 8. Que foi em forma para o Xbox Arcade. Mas saiu para o Xbox 360. E foi exclusivo. E a gente teve um último Twist de Metal. Que iria usar como uma forma de reboot. Mas acabou que não foi um reboot. Que ficou por isso mesmo. Que saiu em 2012 para a Playstation 3. O Rock Trip. Ele é um game muito bacana. Ele era dos criadores do game Duke Nuke. Antes mesmo do Duke Nuke passar a ser da Infor Games. E assim. O game é muito bacana. Muito divertido. Ele tinha acho que se eu não me engano 14 fases. E era uma fase mais engraçada do que a outra. E cada personagem tinha sua história e seu final. Então isso fazia, te instigava a você jogar várias e várias vezes. Sem parar. E o jogo te trazia. Cada personagem tinha sua própria história. E o seu próprio enredo. Dentro da base daquilo ali. Então para encerrar a nossa lista aqui. Eu vou encerrar com esse aqui. Que é um... Nossa! É o meu jogo favorito do Playstation 1. Tirando os clichês como Tomb Raider. Que é o meu jogo favorito. Mas eu estou falando o meu favorito de barra terror. Que é o Galerians. Galerians ele é um jogo que ele é inspirado no anime Akira. Ele é um game exclusivo também para Playstation 1. Ele saiu em 1999. Ele é de horror sobrevivência. Ele foi desenvolvido pela... Falida Polygon Magia. No game a gente joga com um personagem chamado Ryo. Que ele descobre que tem poderes psíquicos. E ele acaba tendo uma amnésia. E no processo de descobrir a sua identidade. Ele descobre que é a última esperança da humanidade. Para sobreviver contra os galerianos. Humanos geneticamente aprimorados. É um ponto muito bacana. É que o game teve uma continuação. Que também foi exclusivo para Playstation. Mas foi... Saiu para a geração atual. Na época. Foi para Playstation 2. Que ele é o Galerians Ash. O game ele foi distribuído pela falecida Crave. Saudade dessa marca também. Tinha muitos jogos bons. E ele era totalmente diferente. Porque na época a gente tinha o jogo diferente. Que era o Resident Evil. E veio no final da geração. Veio aquele jogo de uma forma muito silenciosa. Que era o Silent Hill. E o Galerians ele trouxe uma proposta. Que foi uma base da mistura dos dois. Mas voltado totalmente inspirado no anime Akira. No filme Akira né. Quem joga o game lembra muito do Akira. O mais legal do game é que era muito violento para a época. O game era muito violento. Porque tinha uma barrinha que se chamava de Malcom. Se eu não me engano. E essa barrinha. Quando ela chegava ao limite. Ele estourava a cabeça de quem quer que passasse perto dele. E o jogo a mostrava. E ele era muito bem trabalhado. E muito bem feito para a época. Para uma empresa muito pequenininha. O jogo era dividido em três CDs. A história do game é muito incrível. O game tinha um roteiro muito bom para a época. Que foi quando na geração de 32 bits. Que a gente começou a ver que os jogos começaram a ter um roteiro. Graças a Tomb Raider e Resident Evil. Que foi o pioneiro disso daí. Na verdade não foi. Teve o Overblood. Mas o Resident Evil e o Tomb Raider. Fuscou isso daí. Então vamos deixar esses daqui. Que é onde todo mundo conhece. Uma parada muito maneira também do game. Quando a sua barrinha estava cheia. O NPC. Os inimigos. Eles vinham que você estava meio que. Entre abre aspas. Possuído. De uma maneira muito doida. Eles iam para trás. E pediam misericórdia. Para você não ter que chegar próximo. E a cabeça deles não ter que explodir. O jogo ele tinha bastante puzzles. E os puzzles eram muito bacanas. Ele também tinha o lance de. Quanto mais barra. Quanto mais a sua barra estourava. Mais chances de você morrer seria maior. Porque ele estaria no limite dele. Uma coisa diferente. Um diferencial do Galerians para o Resident Evil. Que no Resident Evil a gente usa armas. No Galerians não tem esse lance de arma. Ele não emprega arma. Ele apenas usa os seus poderes. Que o dificulta. Que acaba dificultando um pouco a jogabilidade. Porque você não consegue. Diferente do Resident Evil. Você consegue mirar em um zumbi. E matar o outro. Ou você pegar dois de uma vez. No Galerians não. Pelo fato que eram poderes. Você só podia mirar somente em um. Naquele inimigo ali. Você tinha que mirar. E ficar batendo o tempo todo. Só que tinha um outro inimigo por trás. Então você tinha que ter aquela dinâmica. Para poder ver o que estava acontecendo na sua frente. E prestar atenção no que estava acontecendo na sua traseira. O jogo se eu não me engano. Eu acho que ele teve uma. Ele tem uma gameplay. Para a época. De praticamente aproximado. De mais de 20 horas de duração. Porque o game ele era muito grande. Ele era muito grande. Para você passar do primeiro CD para o segundo. Era em torno de quase 8 horas. De tão longo que a história era. E também. O game ele te dava machigado. Todos os detalhes. Do enredo. Do game. Tinha um lance também de você desbloquear. As cenas. Por exemplo. Você vê um copo. Você usava o seu poder. Ele lembrava que aquele copo. Era algo importante que acontecia. Dentro da vida dele. Então aquilo explicava. E tinha uma galeria. Dentro do menu do game. Que quando você zerasse. Ou quando mesmo você terminasse de jogar. Ou fosse download. No game. Ele te dava o direito de você assistir. Todas as cutscenes. Ou então você pode somar. Todas as cutscenes. Numa coisa só. E ver tudo em uma forma de um filme. Gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Eu quis trazer. Esses games. Porque esses games mexeram muito comigo. Quando eu era criança. E são jogos que valem bastante a pena. Se o feedback desse vídeo for muito bom. Pode ter certeza que vai ter a parte 2. Lembrando que tem vídeo toda terça. Quinta, sexta e sábado. Sempre o meio dia. Se inscrevam nas nossas redes sociais. Ative o sininho. Daqui do canal. Que é muito importante. Que você ativando o sininho. Você vai receber todas as notificações. Que tem dentro do canal. E fui que fui gente. Que eu vou desenterrar aqui. Meu videogame. Para jogar um pouquinho.